Olá, sou Thomas Lau, o presidente do IbraChina e da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB. Esta semana, instituímos o primeiro núcleo estadual da coordenação no Estado do Espírito Santo. O núcleo terá como coordenador o Dr. José Carlos Sciolini Jr. Também integram o grupo os doutores Ricardo Pessanha, Alessandro Rostagno e Igor Emanuel Gomes. O evento teve as participações do deputado federal do Espírito Santo, Evair de Mello, do presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz e do presidente da OAB do Espírito Santo, Dr. José Carlos Risque Filho. Eu me sinto honrado em ter dado pontapé inicial para que seja reverberado para o Brasil todo toda essa estrutura de relacionamento que às vezes a gente entende que tem que se aprimorar e a OAB serve sim como instrumento importante de aprimoramento das relações internacionais. Uma das missões da coordenação é promover o conhecimento jurídico das legislações do Brasil e da China, tornando acessíveis os instrumentos legais aos nossos colegas advogados. Acompanhe nossas próximas ações nas nossas redes sociais. Acompanhe nossas próximas ações单 buscar o que ela fez Aqui Issa Cavalazos.